Música E essa aqui é a nossa xodózinha. Ela é uma das sete tartarugas albinas que a gente tem aqui no Projeto Itamar. De um total de oito que nasceram lá no Rio de Janeiro. Aí você deve estar se perguntando, por que elas estão aqui? Na natureza, uma tartarugas albinas não sobreviveria um dia. Porque é um animal muito chamativo, possui uma cor muito chamativa. Então seria o primeiro animal que ia ser predado. Provavelmente não chegando nem ao mar, que ia ser predado antes disso. Ou se chegasse, ia ser o primeiro a ser predado pelos peixes costeiros. E se por algum milagre ela sobreviver seu primeiro dia pela predação, ela morreria por causa do sol. Agora você imagina, eu branquelo do jeito que eu sou, preciso usar condutor 50, 60, todo dia pra ficar debaixo do sol. Agora imagina essa amiguinha aqui. Então é um animal que não consegue sobreviver na natureza. Não há registro de nenhum animal adulto, nenhuma tartaruga albina adulta, em nenhum lugar do mundo. Nem na natureza, nem em cativeiro. Em cativeiro é que viveu mais tempo, viveu 6 anos. Viveu aqui na base de Baturva do Itamar. Por isso que quando esses peixes nasceram lá no Rio de Janeiro, eles mandaram pra gente. Porque a gente já tem experiência, o Itamar já tem experiência com tartarugas albinas. E elas estão aqui pra estudo, né? E se a gente conseguir mantê-las aqui até a fase adulta, vai ser algo inédito, algo incrível. Música Música